Isso aqui não é para mostrar o meu tênis não, é para falar do tapete. Olha que peça bonita, que desenho bonito. Nós estamos aqui na Dark Decor para falar da linha de tapetes especiais que eles possuem aqui. E este mês eles estão com desconto especial de 20% à vista ou 10% a prazo. Nos tapetes que tem na loja ou se você quiser encomendar. E você pode encomendar todos os tapetes que eles têm aqui no tamanho que vocês quiserem. Sabe, agora tem muitas casas grandes, living, normalmente as pessoas juntam dois tapetes, né? E eles têm essa possibilidade de se comprar no tamanho que você quiser. E a gente separou algumas coisas aqui para mostrar para vocês. Tem essa linha aqui que é artesanal, que é feita manualmente. Olha que coisa bonita, olha esse trabalhado, como se fossem uns ramos, imagina isso grande. Aqui nós temos outra cor, outro modelo, também nessa linha artesanal. Olha esse, olha esse aqui. Então tem uma variedade incrível. Qualquer uma dessas peças é na linha artesanal, feito manualmente. E aí nós temos essas possibilidades que são as que eu mostrei agora para vocês. Esse aqui, por exemplo, nós até temos uma imagem aí para mostrar o tamanho dele aqui na loja. Olha o tamanho gigante que é esse tapete. Quando você entra na loja, você dá de cara com esse modelo aqui com tamanho gigante. E aí eles têm uma variedade aqui de modelos diferentes. Olha as estampas. Olha que coisa bonita isso. Olha, uma mistura de cores muito grande. Todas essas peças aqui você pode fazer no tamanho que você quiser. Olha essa estampa. Olha que coisa bonita. Bom, nós temos algumas imagens aí de tapetes que eles têm na loja nessa linha, de 2,5 por 3, 3,5. Todas essas peças que tem na loja, você pode levar no condicional, provar na sua casa e estão com esse desconto que eu falei para vocês. 20% à vista, ou então, se você quiser fazer parcelado, 10% nas peças que estão aqui, ou se você quiser chegar e encomendar essa peça no tamanho que você quiser, esse modelo, e aí tem o mesmo desconto. A facilidade de poder produzir uma peça no tamanho que você quer é uma coisa absolutamente incrível, né? E ainda eles têm essas outras peças aqui que são para a área externa, que são sintéticos. E aí também tem uma variedade muito boa de cores. Olha, olha a variedade de cores aqui nos tons claros. Aí tem nos tons mais escuros, nos tons de cinza, chumbo, e aí esses mais um tom de café. Bom, esses aqui são os sintéticos que você pode comprar e também no tamanho que você quiser. Você vai ficar com mais algumas imagens das peças que você encontra aqui na loja e que estão com esse desconto especial. Mas lembrando que você pode fazer no tamanho que você quiser, na medida que você quiser e ainda com desconto especial. Além dos tapetes, fica nosso convite especial para você vir até a loja, porque tem tanta coisa bonita e diferente que você só encontra aqui na Dark Decor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau.